O projeto Biodiversidade e Bios CV, Organizações para a Conservação do Ambiente, apresentaram recentemente resultados considerados satisfatórios da temporada de nidificação da tartaruga comum de 2022. A maioria dos nascimentos ocorreu nas Ilhas do Sal e Boa Vista, segunda nota divulgada por um grupo hoteleiro, indicando que esta temporada a Ilha da Boa Vista albergou 60% do total dos nascimentos de tartarugas de Cabo Verde, com 32.868 ninhos. Destes, 6.091 permaneceram sob o cuidado da Bios CV dentro da Reserva Natural das Tartarugas. A unidade de criação apresentou altos índices de sucesso, com a libertação de 38.480 crias no mar. Além disso, a Bios CV conseguiu monitorizar 2.595 destas tartarugas e resgatar 13 exemplares da morte. Por outro lado, a entidade fez experiências nos ninhos para procurar soluções para a grave ameaça que envolve o aquecimento global avança a mesma fonte. Por sua vez, o projeto Biodiversidade registrou um total de 16.033 ninhos na Ilha do Sal. Destes, 1.715 estiveram distribuídos pelas cinco unidades de criação da entidade, que libertou 76.231 crias no mar. Por outro lado, foi patrulhado um total de 24,2 quilômetros da costa da ilha, sendo monitorizadas 4.266 tartarugas. Na Ilha do Sal, todos os ninhos das zonas urbanizadas estão protegidas em unidades de criação, as quais desempenham um papel fundamental e minimizam o impacto do turismo e da poluição luminosa. Outro marco importante foi a redução dos números de caça de tartarugas, que passou das 440 capturas de 2021 para as 135 de 2022. 2. 2. 3. 4. 8. 8. 10.